Saudações, fã de esporte! Tá chegando o All-Star Game da NBA, domingo 16 de fevereiro. Antes, é claro, o All-Star Weekends, a sexta, no sábado, mas aqui, começando e falando do All-Star Game, as regras! Eu tenho aqui as regras! Pra contar pra você que ainda não sabe das mudanças, ambos os times do NBA All-Star Game vão jogar pra uma instituição comunitária de Chicago. E cada instituição vai ser escolhida pelos capitães, pelo LeBron James e pelo Yannis Antetokounmpo. Os times vão jogar pela vitória em cada um dos três primeiros quartos. Cada quarto começará com o placar zerado e terão 12 minutos de duração. Estou sendo bem didático, espero que você esteja compreendendo, senão a culpa é toda minha. No começo do último quarto, o cronômetro vai ser desligado. Apar o cronômetro! E vai ser estabelecido um placar objetivo final, que o pessoal que transmite muito esporte americano aqui, gosta de usar um termo desnecessário, fala target score. Não, é o placar objetivo final. No final do segundo, a gente fala português, somos brasileiros até o momento, pelo menos. Esse placar vai ser determinado pela pontuação do time que estiver na liderança de pontos acumulados ao final do terceiro quarto, adicionando 24 pontos. 24, em homenagem ao Kobe Bryant, que lamentavelmente faleceu no último mês de janeiro. Determinado o placar objetivo final, os times vão jogar o quarto período sem limite de tempo. Não tem cronômetro, esquece! Não tem tempo! Acabou! É como se fosse o feitiço do tempo, mas sem tempo. O primeiro time que alcançar o placar determinado vai conquistar o All-Star Game. A instituição comunitária selecionada pelo vencedor de cada uma dos 3 mil quartos vai receber 100 mil dólares, um total de 300 mil dólares doados à caridade pelos 3 quartos. 3 quartos, cada quarto 100 mil, 100 mil vezes 3. O time que atingir o placar objetivo final primeiro vai receber 200 mil dólares que serão destinados à sua instituição comunitária. Então, eu espero que você tenha entendido muito bem que eu tenha sido um professor com um didatismo bem correto. Então, para finalizar, um exemplo gostoso para que essa regra esteja bem consolidada, bem cravada, bem tatuada na sua cabecinha. Então, atenção! Para aí! Para de fazer coisas aleatórias que você está fazendo em paralelas. Só presta atenção no que eu estou falando! Para! Silêncio! Isso! Atenção! Se o placar acumulativo ao final dos 3 mil quartos for de 88 a 70... Para de falar aí! Vou repetir! Que coisa! Eu sou professor intolerante! Então, vamos de novo! Se você não entender, eu vou ficar muito irritado. Vou ficar decepcionado e frustrado. Então, para de falar! Desliga a televisão! Isso! Só fica aí no computador. Desligou? Rádio também! Para! Fecha a porta! Agora vai! Se o placar acumulado ao fim dos 3 mil quartos for de 88 a 76... O placar objetivo final vai ser de 112 pontos. Então, para vencer o All-Star Game, o time que tiver anotado 88 pontos nos 3 mil quartos... Precisa fazer 24 pontos no último período. Enquanto a equipe que fez 76 vai precisar marcar 36. Entendeu? Ainda não! Meu Deus do céu! Mais uma tentativa! Acabou o terceiro quarto! Acabou o terceiro quarto! Está 100 a 95... Vou fazer redondo para você entender! 100 a 95! Para um time lá! Não importa! Do Lebron... Não importa! Está 100 a 95! O que acontece? Acabou o terceiro quarto! Está 100 a 95! O time que lidera é o time que está com 100 ou com 95? É com 100, né? Pelo amor de Deus! Então, você soma 24 pontos a essa marca dos 100 pontos. Ou seja, quem chegar primeiro à marca de 124, vence o jogo. Ou seja, o time que está liderando, ele precisa só de 24 pontos. O time que está atrás, no caso de 95, vai precisar de 29. Não tem cronômetro. É o Target Score... Isso, eu sou pedante. Target Score, que é o placar-alvo. Entendeu? Se você entendeu, por favor, fala para mim que eu não entendi muito não. Torneio de três pontos. Sábado à noite, dia 15 de fevereiro. É tudo na ESPN. All-Star Game na ESPN. Três pontos enterrados. Habilidades. Aquele jogo de celebridades. Os novatos contra a segunda-feira. Tudo na ESPN. Três pontos. Vou explicar para você também. Para você ficar ligado, ligado no All-Star em Chicago e da ESPN. Que é essa TV maravilhosa. A NBA decidiu que vai instruir dois novos arremessos especiais. Fazendo com que os participantes tentem 27 arremessos ao invés dos tradicionais 25. Estou lendo mesmo aqui. Os dois arremessos extras serão tentados a seis pés de distância da linha do perímetro. E valerão três pontos na competição. Para adicionar as novidades, a NBA vai aumentar o tempo de cada competidor para 70 segundos. Ao invés dos tradicionais 60. Os outros 25 arremessos vão ser distribuídos igualmente em cinco lugares diferentes do perímetro. Seguem intactos com bolas normais valendo um ponto. E as Money Balls valendo dois pontos. A justificativa da NBA é de que é necessário se atualizar aos novos tempos em que jogadores arremessam cada vez mais de mais longe. Tendo como grandes exemplos o Stephen Curry, que infelizmente está machucado, quebrou a mão nessa temporada, nem espero que volte em março. E o Damian Lilla, que tem sido chamado de Logo Lilla. É isso, mudanças dos três pontos. Eu fui didático, espero que você tenha entendido. Obrigado. Ai, o Alstagg, tá chegando o Alstagg, hein? Espero que você já tenha entendido a regra do Alstagg. Eu não vou aguentar mais. Na transmissão, eu não vou explicar durante a transmissão a regra nova. Então, se você não entendeu, veja de novo o vídeo, o início do vídeo, o outro vídeo, pelo amor de Deus, que eu não vou explicar mais a regra nova. Não vou nem pra minha mãe. Se minha mãe ligar pra mim, aqui a minha mãe mora em Divinópolis, Minas Gerais, ligar pra mim que mora em São Paulo. Falar, ô, Romulo, qual que é a regra? Não, não, não! Eu vou desligar na cara dela. É minha mãe, hein? É minha mãe que eu amo. Então, pelo amor de Deus. Espero que você tenha entendido. Eu queria também destacar que em 2017, a NBA anunciou essa mudança histórica do Alstagg, que deixou de ser o confronto entre conferências leste e oeste. Com isso, são eleitos dois capitães, um do oeste e outro do leste, que são os mais votados de cada conferência. Os capitães escolhem as equipes em um draft de um grupo de 24 jogadores, que foram votados por fãs, imprensa e jogadores. É a terceira edição, que é assim. Na primeira edição, os capitães, os jogadores mais votados de cada conferência foram o LeBron James e o Stephen Curry. No ano passado, em 2019, os capitães foram LeBron James e Anis Antetokounmpo. E esse ano, de novo, LeBron James e Anis Antetokounmpo. Esse formato proporcionou jogos bem mais interessantes do que o formato anterior, que era tradicional, mas estava desgastado quanto a Conferência Leste, quanto a Conferência Oeste. Vamos ver até quando que vai ser mantido esse formato atual, que fez sucesso, mas, de toda forma, acaba tendo natural desgaste. Quem sabe, no futuro, a NBA não faça um All-Star Game envolvendo norte-americanos contra estrangeiros, contra europeus e africanos, que são cada vez mais destaques da Liga. Fica a singela, a humilde, a franciscana sugestão. Repito. Espero que você tenha entendido. Se não, pelo amor de Deus, veja novamente o vídeo e um beijo. Você mora de pantufas no meu coração. Até o All-Star da NBA. Fica a singela, a humilde, a humilde, a humilde, a humilde, a humilde. Fica a singela, humilde, a humilde. Obrigado.